Oi, meu nome é Felipe, eu fiz o curso Master Trader Internacional com o Carlos Moura e eu gostei muito desse curso. Eu sou formado na área de comércio exterior, mas acabei nunca trabalhando especificamente com isso. Mas agora eu estou começando a montar o meu próprio negócio e o curso foi muito bom para mim, que eu revi coisas que eu já tinha visto, mas relembrei, aprendi coisas novas e ele é muito bem formatado, muito bem apresentado, muito legal, muito bom para você conseguir absorver as informações. O professor também trouxe uns convidados excelentes nas nossas sessões de lives e foram pessoas que acrescentaram demais. Foram, na minha opinião, o ponto alto do curso mesmo. E é isso, eu tenho certeza que esse curso foi uma excelente dose de confiança para eu conseguir tocar esse novo negócio para frente.